E um projeto de lei complementar proíbe os estados de concederem isenção de ICMS para a exportação de animais vivos. A proposta que está em análise na Câmara dos Deputados visa desestimular esse tipo de atividade. A autora da proposta, a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, afirma que a exportação de carga viva é uma prática comum na pecuária industrial intensiva brasileira e que está, segundo ela, associada ao sofrimento extremo dos animais. Ela diz o seguinte, abre aspas, Neste sistema, os animais são confinados em espaços reduzidos, sem possibilidade para movimentação, totalmente privados de condições naturais adequadas, além disso, são submetidos a dietas desbalanceadas e administração excessiva de medicamentos, resultando em sofrimento físico e mental. Fecha aspas. O PL nº 23, barra 2024, modifica a lei Candi, que regulamenta o ICMS. O texto vai ser analisado nas comissões da Câmara dos Deputados e depois seguirá, então, para o plenário. A gente vai ver agora essa...